Oi, bom dia. Então, eu vou abrir um coco pra poder usar a polpa. Eu uso a polpa pra fazer vários tipos de doce, leite, dá pra fazer um leite de coco, bater ele com uma quantidade de água e aí você passa na panela furada. Vira leite de coco, mas tem que bater bastante, tipo, uns 4 minutos. E aí muita gente diz assim, mas é muito difícil abrir o coco, eu compro o coco ralado que vem com açúcar, conservante, um monte de produto químico que foi torrado. Então eu não sei se esse coco tá bom, paguei um real e pouquinho, acho. Então ó, pode ser uma moça, uma senhora, vai batendo aqui ó. Tá ouvindo o barulho? Tá duro ainda. Já ficou o coco aqui ó, já trincou. Aqui também, trincou. Trincou. Então eu tô dando batidinhas ó, né ó. Mais fraco do que daria num prego. Bem leve ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu tirar um pouco aqui, que caiu umas farinhas. Então qualquer pessoa pode abrir um coco ó, vou dar mais uma. Pego uma faca, põe no meio. Mais uma talvez. É que eu não quero que espirre água. Ó. 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 Então ó, nenhuma dificuldade. Não precisa jogar na parede. Teve vezes que eu quebrei o... Uma casa que eu morava na Vila Madalena. Eu quebrei o... O piso. Eu não sabia abrir. Então, você vai quebrando ele assim. Eu nem sei. Eu consegui uma câmera. Emprestada. Mas... Não tem ninguém pra segurar, aí ela fica caindo. Aí tu vai pegando aqui os pedacinhos ó. E vai quebrando. Se quiser, dá pra dar mais uma marteladinha. Aí vai soltando. Já teve vezes que saiu... Aí voou um taco na minha cara. Vou usar capacete ó. Eu não tô fazendo força quase nenhuma, tá? Eu só... Encaixando a faca. Então... Pronto. Vou mais uma no telhado. Então tem dois jeitos de fazer. Enfiando a faca por dentro. Ou você vai pegando pedacinhos assim ó. O quinto pedaço que voa. Depois eu vou ter que ficar meia hora achando coco pela casa. Mas só pra mostrar que dá pra quebrar um coco ó. Duríssimo. Eu paguei um real. Muito pouco. Com essa polpa aqui. Você rala ela. E bate no liquidificador, num processador com ameixa, tâmara, castanha hidratada. Vai virar uma massa bem grossa. Dá pra fazer... Como brigadeiros, enrolar no gergelim, no girassol, na farroba. Tem aqui meio copo de água de coco. Sem fazer força nenhuma. Só um nos batidinhos. Se você bater um pouquinho assim, ele vai soltar. E o coco vai sair todinho. E o coco vai sair todinho.